Boa noite, bem-vindos ao podcast piloto Fernanda Niceto, mais uma vez aqui no Kart Granja Viana, com o patrocínio do restaurante Capito. Hoje eu vou começar abrindo, agora peguei a mania de abrir com frases especiais, mas a de hoje precisa. Invariavelmente, quando alguém vem me perguntar como é que é a minha participação na pista, enfim, sempre vem uma pergunta muito próxima ou no seguinte contexto. Como você se sente sendo uma mulher estando na pista? Hoje nós teremos uma mulher para dizer como é que ela se sente. As minhas respostas são como qualquer outro homem. Fernanda Jardim aqui com a gente. Obrigada, Fer. Muitíssimo obrigada pelo convite, pessoal. É uma honra estar aqui. É uma honra toda nossa. Prestigiando vocês, prestigiando o programa. Muito contente de vocês terem começado esse projeto. E vamos embora. O projeto que tem como finalidade trazer mais mulheres para o automobilismo, transformar o automobilismo em algo mais próximo para todas as pessoas de uma forma muito democrática. E aí o que a gente faz aqui é tentar trazer pessoas que são celebridades ou anônimos ou pessoas que só cuidam dos bastidores ali e que podem dividir muitas das suas experiências com a gente. A Fernanda é uma dessas. A Fernanda, desde a barriga da mãe, está dentro do automobilismo. Ela vai dividir um pouquinho da história da família. E a família é uma família de artistas. Pilotos é uma família bem eclética. Mas eu vou começar, acho que, de agora para trás. Eu queria que você dissesse, na sua visão, o quanto você, Fernanda, pode colaborar com o automobilismo. Nossa, pergunta complexa. Acho que a gente pode compartilhar da nossa vivência. Então, acho que hoje eu trago para o mundo do automobilismo, chegando, apesar de viver esse automobilismo a minha vida inteira, hoje eu estou, de fato, dentro do automobilismo. E o que eu tento trazer para dentro da equipe da Truck, para dentro das equipes de kart que eu participo, dos Endurances e tudo mais, é um pouco da experiência que eu tenho, principalmente profissional. Então, eu trabalho numa... Eu trago todo esse conjunto do mundo corporativo, de desenvolvimento de equipe, de desenvolvimento de pessoas, de trabalho em conjunto, para dentro desse universo que a gente chama tanto. Então, acho que a nossa contribuição é a gente poder trazer as nossas experiências e melhorar sempre os processos, seja ele onde for, em que categoria for, em que posição for dentro do automobilismo. E agora, a pergunta contrária. E o que o automobilismo te dá? Me dá uma visão de negócio muito diferenciada. Isso eu estou sentindo na pele, no dia a dia. Então, não só a visão de negócio, mas também conseguir passar para as pessoas o que é o universo do automobilismo. A corrida em si, eu brinco que é só a cerejinha do bolo. É só a pontinha ali do iceberg de todo um bastidor cheio de atividades, cheio de processos que a gente vive. De muitos dias, inclusive. De muitos dias de evento, de preparação, a gente fora da televisão, fora daquele período que a gente está, seja numa bateria de kart, seja na corrida da truck, os bastidores e todo o trabalho que vem por trás é gigantesco. Então, o que o automobilismo me traz é justamente todo esse trabalho em equipe e a visão que a gente tem que ter do negócio. Eu consigo aproveitar isso para dentro da empresa onde eu trabalho também. Isso que a Fer trouxe é uma coisa muito bacana, porque eu também tenho uma atividade profissional, que é a principal no mercado financeiro, e o automobilismo é a minha segunda profissão. E as duas coisas se conectam de uma forma muito grande. É impressionante. Foi o que a Fer trabalha em equipe, a resiliência para lidar com as situações. Pressão. A pressão, decisão rápida. Então, acho que a gente faz um exercício muito grande no automobilismo. Isso desenvolve habilidades importantes para o meio corporativo. Sem dúvida. Vamos apresentar a nossa chefe de equipe da Copa Truck, piloto de kart e também executiva de marketing. É isso aí. Executiva de multinacional já há bastante tempo. Vamos começar, vamos de trás para frente? Vamos. Copa Truck. Como é que, de fato, filha da Alberto Jardim, piloto da Stock, da Truck, super conhecido no meio automobilístico. Carreira na Stock. A gente estava aqui negociando ali qual que era mais ou menos o período do pai. Na minha cabeça era em torno de 25 a 28 anos, mais ou menos, de carreira do Alberto, né? Acho que sim. Vou ver até um pouquinho mais, mas acho que por aí. Você tem quantos anos, Fer? Estou com 35. Ou seja, da barriga da mãe, seu pai já... Já. Eu pequenininha, ele já corria. Já. Ele tinha uma oficina. Ele sempre foi dono de equipe, preparador, piloto, variou, lógico, né? Ao longo da carreira, entre ser piloto dentro de uma equipe, ter a equipe própria, ser o preparador. Então, ao longo de todos esses anos, ele já teve um pouco de todos os modelos. É, porque o automobilismo é cíclico, né? E aí, a cada fase, a gente vai se adaptando. E como é que, nesse exato momento, houve essa mudança de chave aí, talvez, na cabeça do seu pai, para te colocar como a chefe de equipe? Foi, na verdade, um processo, né? E é curioso, porque eu conheço a Bia desde muito novinha também, e sempre, assim, admirei muito ela, acompanhei ela desde novinha. E criança ainda, eu pedia para o pai, pai, quero correr, apaixonada, sempre fui. E a gente sabe de todos os desafios, né? Para se correr, e naquela época, realmente, ser uma menina no meio do automobilismo era algo complexo, né? Então, acho que teve um pouco, lá na infância, do papel pai, de blindar para que não passasse por essas dificuldades culturais. Pelas dores, né? Mas, pelas dores, pelas dores que ele passou, a gente sabe que o automobilismo é uma carreira instável, né? Então, não é fácil ser piloto, não é fácil viver do automobilismo. Hoje, a gente vê pouquíssimas figuras que realmente vivem do automobilismo. Então, acho que, como todo pai, ele fez o certo. E ele me direcionou para, não, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer a sua carreira, você tem que construir uma carreira sólida, empresa grande. E eu segui os passos... A orientação. A orientação dele, os passos que ele me recomendou lá atrás. Embora o Adalberto viva de automobilismo a vida toda. A vida inteira, exatamente. Então, foi a melhor coisa que ele pôde me proporcionar, apesar de lá atrás, né? Adolescente, criança, super frustrada, porque eu queria correr, queria seguir os passos do pai. Mas, enfim, foi muito bacana, porque, ao longo dos anos, eu ia pedindo para ele, pô, pai, deixa eu trabalhar com você, deixa eu trabalhar na oficina com você, deixa eu te ajudar. Não, vai pegar a quilometragem no mercado, vai aprender, vai criar a tua casca, vai criar a tua carreira. E aí, a gente senta para conversar. Chegou a pandemia no ano passado, e aí a gente, por coincidência também, a gente acabou ficando muito próximo. Comecei a conquistar um pouquinho mais ele, comecei a estar mais presente também. Essa flexibilidade que eu tenho hoje na empresa me proporcionou isso. Então, hoje, graças a Deus, eu estou super bem na empresa, amo o meu trabalho. Muita gente me pergunta, Fê, você vai abrir mão do mundo corporativo em algum momento para seguir no automobilismo? Eu falo, não, porque eu amo os dois mundos, e hoje eu consigo conviver bem com esses dois mundos. Eu estou conseguindo administrar isso muito bem. Então, esse era um dos grandes pontos, inclusive no começo desse ano, de preocupação dele, né? Já era uma dúvida se você iria abandonar uma carreira já em construção. E, assim, eu deixo isso muito claro para ele, não é uma possibilidade essa. Não largo a minha vida corporativa, eu sou apaixonada por ela, mas eu sou apaixonada também pelo automobilismo. E poder trabalhar com isso, com ele, para mim, é a realização de um sonho, né? Trabalhar com o automobilismo e do lado do pai é sensacional. É um ídolo pai, né? É maravilhoso isso. Mas, quando a gente está trabalhando, é jardim, piloto, dono de equipe e eu trabalhando na equipe. A gente tem que ter essa separação profissional aí. Então, no período da pandemia, vocês ficaram mais próximos. E quando foi que foi um processo de construção, mas agora vai? Acho que foi no começo desse ano. Acho que na virada foi no começo desse ano, no começo da temporada, na verdade. Por conta da pandemia, a gente teve toda essa dificuldade de calendário. Então, a primeira corrida, inclusive, desse ano, eu acabei não indo, por compromissos da multinacional. Mas, a partir da etapa de Interlagos, aí eu já estava junto com a equipe, já comecei a viajar com ele. Coisa que eu não fazia no passado, né? Acompanhava, vinha para as corridas de São Paulo, mas acabava não acompanhando as corridas de fora. Hoje não, eu já estou... A truque, normalmente, os treinos são na sexta também e a corrida no sábado. Quinta-feira é a chegada das equipes, a gente monta todo acampamento, né? Na quinta-feira, ao longo do dia. Sexta-feira, treinos, os treinos livres. Sábado, a gente tem um primeiro treino, classificação. No domingo, warm-up e corrida. Você sabe que foi alguns dias... Eu lembro de uma corrida da Truque e a TV fez um zoom em você, numa hora que estava ali uma hora mais tensa. Eu falei, gente, eu imagino a tensão que você não carrega em ter o pai, em liderar a equipe, em querer fazer que as coisas aconteçam. Mas também pensar na segurança de todos ali, né? Não, com certeza. Mas acho que se... Muita gente me pergunta, desde novinha, você não tem medo do seu pai correr? Putz, não tenho. É que a gente que está ali... A gente vive isso, a gente está nesse dia a dia. A tensão é a tensão da corrida mesmo. É a nossa equipe ali, é a nossa equipe batalhando pelas posições. A tensão é justamente essa. Na hora, é curioso, não tem o lance do pai. É a equipe. É o piloto da equipe. É a equipe que está ali junta. Então, isso acontece no kart também. A gente tem uma equipe pessoal do RKC, queridíssimos. E na corrida de Endurance, quando a gente está com todo o time, é a mesma tensão. No kart agora, você faz com regularidade as provas que surgem de Endurance? Sim. Na verdade, esse último ano, acabei tendo que definir algumas prioridades por uma questão de tempo. Viajo muito pela empresa, pela multinacional. Então, tive que definir algumas prioridades e não teve jeito. Acabei deixando o kart um pouquinho de lado. Nas 24 horas de kart que acontece em dezembro, não vou lembrar agora a data exata, mas que acontece em dezembro, vou estar com eles, mas como staff. Não estou treinando, não estou na pista, então já meu lugar é no staff da equipe. Que bom que você consegue fazer de forma muito consciente essa... Não, não dá para mim agora, não estou preparada o suficiente. É importante, o piloto tem que ter esse autoconhecimento. Então, se está num período que, por conta do trabalho, e de novo, a gente está falando de mundo amador. Então, a corrida das 24 horas é uma turma que tem a sua principal atividade e o kart vem como uma diversão. Então, como piloto, a gente tem que ter esse discernimento. Estou num período que estou trabalhando muito, não estou conseguindo me dedicar, não estou conseguindo treinar. A gente não pode também se colocar à frente dos pilotos que estão treinando todas as semanas, que estão com um desempenho super bom. Então, acho que tem essa... é importante. E é importante ter um grupo de staff forte também, que vai conduzir ali 24 horas, são 24 horas de corrida. É bastante tempo. Então, é muita coisa. Então, a gente tem que ter muito bem definido, e isso é uma coisa legal que a gente traz no mundo corporativo, a gente tem que ter muito definido o papel de cada um. O que cada um vai fazer, qual é o desempenho esperado de cada um. Planejamento, organização e execução. Exatamente. Senão, vira uma bagunça. E como é que começou no kart efetivamente? Porque a gente está indo de trás para frente, embora você tenha nascido literalmente dentro das pistas, essa coisa aí do seu pai te preservar, acho que a leitura de futuro. E não é que o automobilismo não tenha futuro. Mas é a preocupação com a instabilidade da carreira mesmo. Mas uma coisa é minha mãe. São parentes, minha mãe foi atriz por muitos anos, meus avós parte de mãe do mundo da televisão, e a minha mãe não me incentivou a entrar no mundo da TV, por conta da instabilidade também. Então, os nossos pais tentam buscar para a gente, ou enfim, dar o exemplo, ou direcionar a gente para algo que seja melhor do que eles viveram. Você sabe que quando você mencionou o direcionamento do seu pai, quando eu era adolescente eu jogava futebol. Futebol. E eu era até boa no futebol. E a minha mãe, eu lembro dela, e assim, cheguei a ganhar medalha, enfim. Poderia ter, sei lá, dupla com a Marta se tudo tivesse dado certo, mas a minha mãe falou, não, 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 você vai estudar. Se você entrar nesse negócio, você não vai querer tirar o pé, não, não, não. E me proibiu. Ela não me deixou ir para mais nenhum campeonato. E, enfim, é uma medida protecionista, mas que faz todo sentido. Faz. Na época a gente não entende, né? Não, não. Aí fica bravinho quando você comentou. É um dia total. Conta do CART. Como é que foi há quatro anos atrás e qual que foi o gatilho ali para te levar para o CART? Putz, eu tenho alguns amigos que trabalhavam comigo na GE na época. E, assim, eu sempre tive contato com o CART, mas, assim, uma vez por ano. Era alguma reunião do pessoal da empresa, era aniversário do meu irmão que juntava os amigos. Então, era muito distante, era bem, muito pontual, né? Às vezes que eu entrava na pista. E aí eu lembro de dois amigos meus que trabalhavam comigo na GE. Descobriram que meu pai era do automobilismo. Perguntaram se eu gostava de CART. Falei, óbvio que eu gosto. Vamos fazer uma bateria? Vamos. E a gente foi para a Interlagos. E aí eles ficaram sabendo na semana seguinte que ia ter uma corrida, a tal corrida das 24 horas de CART. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí a gente no escritório da empresa, discutindo isso. Eu falei, gente, mas como assim, 24 horas de CART? É que aí você ficou alheia ao mundo do automobilismo mesmo. Fiquei, não tinha convivência com CART. Não tinha contato. Era uma vez por ano, bateriazinha que vinha aqui para a granja, para o pessoal se juntar, confraternizar e só. Então, a minha vida realmente eu mergulhei no mundo corporativo. E torcia pelo pai em todas as corridas, óbvio. Mas a minha relação com o automobilismo era de família, de torcedora, de alguém que gostava. E aí esses meus amigos inventaram a tal das 24 horas. Eu falei, vamos embora. Não sei como é que é, mas a gente descobre e vamos para cima. A gente acabou juntando um grupo de amigos. Fizemos a corrida das 24 horas. A gente não foi tão mal assim. A gente ficou ali no meio do grid no final das contas. Foi um baita aprendizado para a gente. É uma corrida longa que também é quem termina a corrida que vale. Então, não é... Óbvio que talvez na última hora é o sprint ali mesmo, mas... É a constância ao longo da corrida. É todo o trabalho do jogo de equipe. Então, assim, a gente estava lá com um kart. Enquanto tinha equipes com quatro, cinco karts fazendo toda a estratégia. Hoje a gente entende da estratégia. Lá atrás a gente estava conhecendo tudo isso. Fala para se divertir. A gente estava ali para se divertir. E aí, acabei... Acaba, né? Chegando, todo mundo me... Era engraçado que eu chegava na pista. Todo mundo me conhecia. Ah, Jardinzinho, a filha do Jardim. Eu não lembrava de ninguém, porque os caras me conheceram... De pequenininha. De pequenininha. Da Stock, de Interlagos. Enfim, aí eu fui indo. Fui participando dos campeonatos amadores. Aqui na Granja, lá em Interlagos. Na aldeia. E aí eu fui pegando o gosto. Fui começando a treinar mais. Fui começando a evoluir. Participei de alguns campeonatos. Ganhei alguns e fiquei. Falei, não, agora eu não saio mais daqui. Ninguém me tira. Ninguém me tira mais. E até é engraçado, porque eu brinco com o pai. Meu pai, quando eu fui falar para ele, comentar que é a Correia 24 horas. Poxa, mas você vai gastar dinheiro com isso? Um piloto falando isso. Falei, é a minha diversão. Deixa que eu vou lá me divertir. E foi muito engraçado, porque ele se surpreendeu com o meu desempenho na pista. Então, no primeiro treino que a gente teve das 24 horas. Pai, se você ver isso, depois você não briga comigo. Mas, no treino das 24 horas, eu até convidei ele para andar comigo na pista. Mas ia ser véspera de corrida da truck também. E aí, era muita gente na pista. Para evitar qualquer tipo de acidente, não vai para a pista, mas vai lá ver como é que eu estou. Vai lá me dar uns toques. O que eu tenho que fazer e tal. Fui para a pista, daqui a pouco eu vejo ele na mureta dos boxes. Daqui a pouco eu vejo, dou outra volta, vejo ele no meio da pista, falando com o Juninho, lá da Alpe. E ele olhando para o placar, e eu estava no placar, ele olhando para o placar, e eu via minhas voltas. Ok, saí do kart. A hora que eu cheguei com o kart de capacete ainda, ele disse assim, você não escuta cantar o pneu, não? Aí eu, porra, não tinha experiência nenhuma, não. Escuto, mas e aí? Não, porque se cantar o pneu, você está perdendo tempo e tal. E aí ele foi me dar as dicas. Mas a primeira experiência dele me dar a dica foi, você não escuta cantar o pneu? Me dando bronca já. Foi dura, foi dura. Caramba. Mas o fato dele ser piloto hoje, e nas intervenções que ele faz para a sua melhoria, hoje dá para se comunicar? Ele transmite a informação e você consegue captar? Com certeza, com certeza. Foi até engraçado, tem um vídeo... O captar é por conta da relação pai-filha? Sim, com certeza. E foi uma coisa que me surpreendeu também, porque a gente acaba vendo a molecada, a gente vê os pais, a gente vê que essa interação às vezes é complexa, é difícil. Mas eu corri em 2019, fiz as 500 milhas, né? E no treino ele veio para acompanhar e ele falou, olha, você está errando no mergulho, tem que fazer assim, assim e assado. Falei, tá bom. Voltei para o treino, consegui acertar. Na corrida tem um vídeo gravado, aqui no fundo você escuta, aí, acertou. Porque justamente foi o ponto que eu estava... Que ele criticou e você conseguiu ajustar. É, que ele falou para eu melhorar e realmente melhorei e estava com o kart super bom. E foi super bacana. Então, essa existe... Eu consigo ter essa... Quando a gente consegue ir para a pista juntos, né? Que é difícil por conta dos cronogramas. Mas essa troca, ela acontece. Ela acontece e é bem produtiva. Como é que... Você está com meio que uma pausa, né? Por conta de agenda. Mas como é que você vê hoje a sua performance no kart? Em relação ao que a gente tem aí do mais alto nível até o iniciante? Putz, meu mundo é do amador, né? Então, as primeiras experiências que eu tive com o kart mais do profissional foi nas 500 milhas, Pro 500. No amador, estou um ano fora, né? Mas... Putz, eu estava na briga ali com os meninos ponteiros. Com os ponteiros, que legal. A Mimi, a Mimi anda pra caramba. Então, estava sempre a briga. Eu, ela, a Gabi Mesa, que está andando muito também. Aí é das carteiras, né? É, das carteiras. Corri com elas também. As meninas são umas queridas. Eu ainda não tive a oportunidade de andar. Ando muito pouco de kart. Deveria andar mais. Deveria mesmo. É uma questão de agenda. Aí a gente tem que priorizar o que é possível. Eu vou parafrasear. O que você contou numa entrevista com o Ragi, porque eu achei sensacional. Você está numa entrevista para uma grande companhia e eu te dou uma galinha. O que você faz com a galinha? O que o seu concorrente respondeu? Cara, essa foi uma experiência única. A gente estava concorrendo para uma vaga de estágio. Dois molequinhos ali. A gente super novinho de tudo. E o menino respondeu que ele ia fazer uma canja de galinha. Eu assustei com a resposta, porque gosto de bicho, como eu te comentei mais cedo. Porque com o folha é galado. E o que eu falei para quem estava entrevistando ali para a gente, para os gerentes, era que vou colocar a galinha para botar o ovo e a gente vai vender os ovos. Tem que otimizar o que a gente tem na mão. Tem que fazer limonada do limão que a gente tem. E além de preservar, falar como o meu João fala, preservar não pode destruir a natureza. É isso, é isso. É super importante. Mas eu achei sensacional. Acho que isso mostra um pouco de como você vê a vida, como vê a construção das coisas. Parece uma besteira, né? É, mas acho que mostra como a gente enxerga mesmo como conduzir a vida, de forma geral. Fala um pouquinho do seu trabalho. Qual deles, né? Mas o trabalho executivo, de fato. Uma vez que o automobilismo tem uma influência tão grande no desempenho da sua atividade. Bom, hoje eu assumo uma cadeira de vendas e marketing na empresa. É uma empresa de produtos médicos para cirurgia endovascular, cirurgia minimamente invasiva. Então, é muito específico. É um bicho de sete cabeças. Meus amigos vivem e perguntam, Fê, o que é mesmo que você faz? Eu nunca entendi o que você faz. Então, assim, eu não espero que o pessoal saia daqui entendendo o que eu faço. Mas a gente faz um papel muito importante de conexão com os médicos, levando tecnologia, levando treinamento para os médicos, para a força de vendas, fazendo toda a parte de relacionamento, toda a parte de vendas, né? O dia a dia operacional de forecast, de processos, de gerar melhorias, trazer o produto para dentro do distribuidor, é que importa. Então, como é que a gente pode melhorar esse trânsito para o distribuidor? E por aí vai. Workshops, convenção, congresso. Todo mundo é efetivo de marketing mesmo. Exatamente. Então, é um pouco de tudo. Por isso que é meio complexo. Vira e mexe, vocês vão ver nos meus stories do Instagram, tem que estar eu lá no meio do centro cirúrgico. Mas, Fê, você é médica, não? Não, médica não. Mas a gente participa do processo junto com o médico, junto com o nosso time de vendas que está ali na ponta. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. E indo para a sua vida familiar, a sua mãe, como é que ela vê uma mulher na pista? A minha mãe está encantada. Ela está super encantada. É engraçado. Eu tenho pais separados, então, como pais separados, a gente não tem aquela super torcida, de, nossa, olha só, vi seu pai chegar bem na corrida. Não, isso nunca teve. Mas foi curioso, nessa última etapa de Potenza, lá em Minas, que ela me mandou uma mensagem na madrugada, a gente voltando da corrida, ela falando o quanto eu estava orgulhosa, que ela me viu na band. Que demais. Eu estar lá representando as mulheres no meio do automobilismo. Então, a gente tem a Débora Rodrigues, a gente tem um monte de mulheres também no staff dessas equipes. Isso é importante a gente sempre ressaltar. A gente tem uma Babi representando a chefia da equipe da Hot Car lá na Stock. A gente tem uma série de mulheres nos bastidores que não aparecem tanto na frente das câmeras, mas a gente está ali firme e forte. A gente está mostrando o nosso espaço, está mostrando para que a gente veio e quanto a gente pode agregar. Então, é abrir a porta e a gente... Acho que é um papel importante nosso de servir de exemplo para as meninas que estão começando, para as meninas que querem conhecer, para as mulheres que querem conhecer o automobilismo e que nunca tiveram a oportunidade de estar perto disso. Então, acho que a gente acaba representando, fazendo um papel importante. E foi tudo isso que a minha mãe acabou falando nessa última etapa da Truck. Qual é o nome da sua mãe? Débora Seabra. A senhora Débora, a senhora tem uma filha que faz uma representação muito, muito importante no meio automobilístico. O fato dela ter uma presença de destaque numa categoria de destaque faz com que outras jovens, jovens ou outras pessoas se inspirem e vejam... Acho que até um pouco desse depoimento de... E eu fui fazendo esse cruzamento de família, vida corporativa, vida automobilística. Quando a gente quer construir alguma coisa que é talvez diferente da carreira que a gente assumiu por N razões, a gente tem espaço para isso. A gente precisa se esforçar um pouco mais, porque aí é jornada dupla. Aí o fim de semana vai ser provavelmente dedicado para essa outra atividade. Mas dá. Dá. Mas dá. Exatamente. E o meio do automobilismo, a gente vinha até falando aqui nos bastidores antes da gente começar, é um meio que tem uma predominância masculina, é um esporte com um nível de agressividade alto. De risco, né? Acho que os riscos, né? Acho que é uma palavra mais correta. O nível de risco desse esporte é mais alto, mas não tem nenhuma barreira dizendo que você não pode. Exatamente. Está aberto para quem queira estar lá, enfim, e travestido do que desejar. Então, bastidor ou sendo ali a estrela do show, tem porta aberta aí para a gente entrar. E tem espaço para todo mundo, né? A gente querer correr atrás. Tem milhões de formas de entrar nesse universo, seja começando em uma bateria de kart indoor, como eu comecei, ou qualquer outro caminho, através da engenharia, através de um projeto na faculdade. A faculdade de engenharia tem alguns projetos importantes também, que tem conexão com o automobilismo, cursos. Então, quem quer se especializar nisso? Eu venho escutando muito nas lives, nas enquetes, nas entrevistas, muita gente perguntando, mas como é que eu faço? Por onde que eu começo? Depende de onde você está vindo, né? Mas acho que tem oportunidade para todo mundo, seja na organização de um campeonato, de um evento, pode ser regional, pode ser um evento grande, pequeno, que seja no kart, que seja começando da base. Então, a gente tem espaço para todo mundo, independente de ser homem, de ser mulher, de ser jovem, de ser mais velho, de já ter uma carreira construída. Ou não. Exatamente. Às vezes a gente tem pessoas que beijam o senhor Wilson, que vão lá só para dar um oi, porque gostam do lugar, torcem pelas pessoas. O senhor Wilson é um exemplo disso, sempre está lá. O senhor Wilson é uma pessoa muito querida, em todas as corridas ele vai lá para cumprimentar. Às vezes leva bolachinha e café. E ele leva os biscoitinhos para os meus filhos. Então, senhor Wilson, obrigada por sempre assistir as nossas conversas aqui. E ele sempre dá ali a opinião, fala, a luz poderia estar um pouquinho melhor. A gente está num processo de construção, e a ideia é que a gente possa evoluir cada vez mais. E que tudo isso que a gente vem construindo aqui com um time que é muito bom, Pedro, Milane, Carol, Didi, que a gente possa entregar lá na frente, isso em forma de histórico, arquivo histórico, e deixar um legado aí para as pessoas, para construir automobilismo de forma geral. Com certeza. E é muito legal poder ter essa flexibilidade, poder... E eu tenho que fazer agradecimento super especial para o meu chefe da empresa, da Multinacional que eu trabalho, porque é o Marcelo, porque ele me incentiva muito, ele desde o começo está a par de tudo, é um torcedor. Então, para mim, isso é muito gratificante. E eu acho que, por trás do projeto do Jardim, que é o que eu falo, eu não estou lá porque eu sou filha, eu estou lá porque eu enxergo uma oportunidade de negócio. Hoje o meu tempo é muito escasso. Eu não estaria lá se eu realmente não visse que é algo que vale a pena. Que tem potencial. Que tem potencial. Então, além de ser uma equipe de um piloto extremamente renomado, de ser uma equipe extremamente consolidada, é também uma equipe que está levantando uma bandeira muito importante, que é a bandeira da sustentabilidade. Então, o Jardim desenvolveu no ano passado um projeto do primeiro caminhão barra carro de corrida, se puder chamar assim, sustentável. Então, ele traz todo o conceito da remanufatura, ele traz todo o conceito da logística reversa das peças, que principalmente, para o universo do caminhão, é algo muito importante. A gente já vem passando por uma transformação nesse nosso universo. O Brasil hoje tem uma frota de caminhões gigantesca. Quando a gente olha para os Estados Unidos, e quando a gente olha para a Europa, por exemplo, existem alguns processos que já viraram culturais, onde o caminhoneiro, o dono do seu próprio caminhão, os frutistas, ou enfim, se ele precisa fazer a troca de uma peça, por exemplo, ele é obrigado a entregar aquela peça no ponto de venda onde ele está comprando a nova, ou a recondicionada, ou a remanufaturada, para a gente diminuir o impacto causado no meio ambiente. Fazer a logística reversa. Fazer a logística reversa. Então, o Jardim está levantando uma bandeira muito importante, a equipe toda junta. Então, o caminhão verde, ele não é verde à toa. Ele é verde porque a gente realmente está trazendo esse conceito para dentro do automobilismo. E a gente está vendo alguns movimentos acontecendo em outras categorias também, que para a gente é sensacional. É importante a gente, de novo, que a gente estava conversando mais cedo, a gente servir de exemplo. não só nós como mulheres para outras mulheres, mas a gente como ser humano também servir como exemplo que como é que, se a gente parar para pensar, como é que um caminhão de corrida vai levantar uma bandeira dessas? É possível. E é o que a gente está fazendo, a gente está demonstrando. Então, o nosso projeto, ele funciona quase que como um laboratório para comprovar para esse universo de caminhões que um caminhão extremamente competitivo de alta performance que exige demais as peças é capaz de correr, competir muito bem com peças remanufaturadas. Então, com peças que vêm desse processo da logística reversa. Responsabilidade ambiental. Exatamente. Então, é muito prazeroso para mim também, além de tudo, poder levantar uma bandeira tão importante e conseguir contribuir, mesmo que de uma forma mais simples, contribuir para que as nossas próximas gerações tenham um mundo melhor. Essa questão do ambiental, social e governança que é o ESG é um tema que tem sido muito explorado no mundo todo justamente para que a gente tenha um mundo melhor. E é muito, fico muito feliz em saber que essa é uma metodologia que é aplicada e que vai trazer reflexos no futuro. Fer, gostaria que você deixasse uma mensagem muito especial para as pessoas que gostariam de incluir esse segundo plano na carreira. Pode falar as dificuldades e o que você, o que te deixa mais feliz nisso tudo. Putz, a minha mensagem para quem quer, você fala especificamente no automobilismo. Acho que uma segunda carreira. Se for no automobilismo, melhor ainda. Melhor ainda. Mas eu acho que, a gente é nova, posso falar que apesar de cringe, a gente... Eu estava olhando e nasceu o meu primeiro fio branco. Eu já estou com alguns. Mas acho que a gente pode falar que nós somos jovens ainda. E qualquer tempo é tempo para a gente buscar o que a gente ama fazer. Acho que a mensagem é que é, independente da idade, se você está começando a sua carreira e tem dúvidas, se você já está em uma carreira estável, mas gostaria de fazer alguma coisa diferente, dedica tempo, dedica, estuda, entra de cabeça, óbvio, administre seu tempo mas existe a possibilidade de você correr atrás do que você gosta. Sempre é tempo. Então, acho que é a mensagem... Eu estou vivendo isso, eu achei que talvez não fosse viável, mas eu estou vendo no dia a dia, na prática, que é cansativo às vezes. A gente tem que se dedicar, tem que se esforçar, mas quando a gente quer e a gente corre atrás, dá certo. e na prática, quando a gente inclui um plano que é para te dar plenitude, para te fazer completo, posso dizer aqui pelo que a gente busca entregar para todos vocês, é um cansaço bom. É, é um cansaço bom. Termino dizendo, seja completo. Muito obrigada, Fer. Muito obrigada pelo convite, adorei. Feliz por ter aqui uma Lady com o seu espaço conquistado. Boa noite, gente. Por favor, se inscrevam no meu canal, Piloto Fernanda Niseto, e não esqueçam de ativar o sininho. Tchau, tchau.